Era pra você me ensinar a ser feliz Cuidar de mim, pois meu futuro Eu sei aquilo que você me quis Te querendo exatamente da maneira que me quis Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Pensa na cabeça, usa inteligência e o coração Olha do seu lado, tanta gente teve tudo Cuidado com a solidão Cuida da sua mente, você vai colher aqui o que eu não tô Canta bem pra gente, pois você vai ficar bravado na maneira que me ensinou Não se esqueça que o tempo passa Não se esqueça que já foi criança Se você cuidar de mim, se você me der amor Estou aqui Estou aqui A sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuidar de mim Pois meu futuro Eu sei aquilo que você me quis Te querendo exatamente da maneira que me quis Não se esqueça Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Não se esqueça Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Se você me ensinar Se você me ensinar a ser feliz Se você me ensinar a ser feliz Cuidar de mim Estou aqui Estou aqui A sua espera E a sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuida de mim, hoje é o futuro Eu sei o que você me diz Te quero exatamente, da maneira que me diz Não se esqueça que eu sou seu atende Estou aqui, só me espera Para você, minha cidade, ser feliz Cuida de mim, hoje é o futuro